E aí jogadores, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, continuando nossa série aqui, revista de games nostálgicas. Vamos voltar lá para os anos 80, 90, na época que a internet não era popular e para a gente saber o que estava bombando no mundo dos games, a gente tinha que ter uma revista em mãos. Então hoje eu trouxe para vocês aqui a Game Power, número 14, agosto de 1993, custava 220 cruzeiros, cara, olha só. Vamos dar uma olhada na capa aqui, as plataformas Nintendo, Super NES, Game Boy, NES, Super Famicom e Arcades. Essa revista está falando de Mortal Kombat, jogo Rock and Roll Racing, o som da pesada, mapas incríveis de Asterix, Yoshi em dois jogos animais, Street Fighter Turbo, Táticas novíssimas, mais jacksons para 8 bits, né? Porque na última revista tinha um detonado dela, né? A continuação. Beleza, vamos dar uma olhada na capa aqui, olha que maravilha. Oh, o que que está aqui? Thor? Meu coelho. Vamos lá virar a página aqui. Game Power, carta do editor, já sabe como é que funciona. Game Power, jogo do mês, Street Fighter Turbo. Beleza, sumário do que vai vir dentro da revista, os aterísticos, Super Tuicon, A Volta do Justiceiro, NES, e muito mais. Beleza. Vamos para a parte mais importante. Aqui a carta dos... dos inscritos, né? Só mandar umas cartinhas, fazendo umas perguntinhas aí. Aqui o comercial. Vamos lá. Lançamento do mês aí, ó. NES, que era o Asteristic. Nossa, eu não consigo falar Asterisk, Asterix e Obelix. Não vou falar esse nome de novo. Vamos lá. Por tutatis, asterisco, o guerreiro gaulês, sai das páginas de HQ diretamente para o NES. Viu? Aí está embaçado eu traduzendo essas palavras aqui agora. Vamos dar uma olhada aqui no texto aqui, ó. Como é aquele esquema lá? Qualquer coisa é só pausar para ler todos os textos, tá? Completinho aí para você. Para vocês aí. Tá? E aqui a nota dele, ó. Até que teve uma nota boa. Imagens do jogo aqui. Primeira fase da floresta. Vai escapar da caverna acima. É preciso pegar o poção mágica do Panoramix. Bem no canto inferior direito da tela. Cara, a palavra que termina com X ferrou, mano. Vamos dar uma olhada nas imagens como é que era esse jogo aí. Eu nunca joguei. Quem jogou? Deixa aí os comentários. Legal, cara. Legal, legal. Próximo jogo aqui. NES lançamento. Super NES. Super Bomberman. Olha aqui. Quando esse jogo saiu para o NES, foi a maior AOE. A primeira versão foi um verdadeiro estouro. Literalmente, o jogo era bem esquisito e consistia em uma coleção de bombas para explodir inimigos ou paredes. Tá aí o texto aí. Imagens do jogo. Esse jogo inaugura o modo 4 jogadores para NES. Olha só. Joguei pouco Bomberman. E aqui a nota dele, nota boa, cara. Praticamente 8 em tudo. Dificuldade de som e gráfico. Vamos dar uma olhada nas imagens aí. Beleza. E logo do lado aqui. Mais outro lançamento aqui. Yoshi's Cooker. Cooker. Cook. Joguinho de biscoito. Beleza. Vamos aqui para a nossa próxima página. Empoeirada. Ah, cara. Olha aqui. Saiu diretamente dos arcades para o Super NES, cara. Lançamento. Mortal Kombat. A magia dos golpes e comandos do arcade foram preservados. Desça o braço. Sucesso dos arcades. Mortal Kombat chega para a Super NES nos fliperamas. Dois anos atrás, seus personagens digitalizados a partir de atores de carne e osso. Apresenta movimentos realistas e causas surpresas a todos. Por isso. Tá aí. Se quiser ler o teu do texto, só dar uma pausa. Mortal Kombat é bom demais, né? Olha a nota dele aí, ó. Praticamente 10 em tudo, meu. Dificuldade. Tá em 8. Não, tá em 7. Pô, por tanto jogão, né? Mortal Kombat, meu. É demais, cara. É mito. Jury Cage. Tela da ponte, né? Na fase de pitch. Para que os adversários caia nos espetos. Deu um soco forte agachado. O sangue desce a tela. E uma exclusividade Game Power. Mas não fica menos. Não fica mesmo melhor desse jeito. Tá bom? Aí. Muito da hora. Bom, fiz um vídeo do primeiro Mortal Kombat. Lá nos clássicos dos arcades. E aqui tá aqui os golpes, né, meu. Se eu tivesse lembrado, eu tinha visto os golpes aqui. Porque, meu. Sofri pra caramba. Só joguei com o Sub-Zero. Porque é o que eu já sabia jogar mais ou menos. Mas tá aqui, ó. Os golpes do Johnny Cage. O Kano. A Sonya Blade. Sub-Zero. O Raiden. O Scorpion. E o Liu Kanga. Bom, o Liu Kang. Torre aqui pra você vencer. Meu Deus. A torre de batalha, né. A planta. O Goro. Ao enfrentar, eu mantém-se distante para evitar seu massacre. Tanto que eu não consegui fazer final, né. O Goro me... Também quebrou várias vezes. Fica com aí com umas imagens aí da hora de Mortal Kombat. Tanto. 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 Como ser melhor, cara. Mais um lançamento do mês aí. Super Ners. Super Turrican. Já ouvi falar desse jogo aqui, mas eu nunca joguei. Quem jogou, quer deixar nos comentários aí? Só trocar ideia aí. Novas armas e velocidades alucinantes. Marcam a volta do metaleiro da justiça. Tiros múltiplos, ultra-verocidade gráfica, surreais e movimentos inusitados. Resumindo tudo o que um bom jogo de tiro e ação pode oferecer. Isto é Super Turrican. Fábio que nada seco. Olha que maravilha, meu. Vai ser muito bom mesmo esse jogo. Passadinha no texto aqui. Qual é a nota dele? Meu, olha. Nota muito boa. Quase 10. Praticamente 9 dificuldades. 8. As imagens deles aqui. Segundo Mestre. Terceiro Mestre. Não existe uma vida esquerda na tela, muita durante o jogo. Acho que eu já joguei esse jogo aqui. Fica com as imagens aí. Fica com as imagens. Fica com as imagens. Fica com o jogo aqui. Fica com as imagens. Da hora, da hora mesmo, aqui ó, uma propaganda do Game Gene cara, o videogame animal, cara Dá um ligo na, as especificações do videogame, se você é fera e precisa conhecer Geniecon, um videogame de 8 bits mais completo que existe O Geniecon é um animal, saca só, o Game Gene multiplica várias vezes as vidas e os poderes de nossos heróis Quer dizer, o jogo já começava quantas vidas quiser, infinitas dos personagens, caramba E ainda possibilita começar o jogo em qualquer fase A gente não tinha mais que ficar marcando no papelzinho lá o password, puta merda, quase que eu não lembro, mano Os passwords na tela, quando você passava a tela, o password tinha que marcar no papel, senão você começava dentro e começava de novo Podia começar a fase que quisesse, cara Ó, tinha folhas de ouvido, agora ninguém vai te perturbar para baixar o som da TV, só você ouve Manual de jogos, mais de 400 emocionantes desafios Tá bom, e é compatível com o Super 10, né? E é compatível com o Nintendo Tá, agora imagine os jogos exclusivos desse game aqui, meu Deus do céu, deve ser uma coisa maravilhosa, né? Bom, alguém tem esse game aí? Comente aí Vamos mais pra frente Que pré-estreia, Rock'n'Roll Racing Mais um jogo de Rock'n'Roll aqui, cara Pré-estreia Competir em alta velocidade, sentado ao volante esportivo de uma super máquina Embalado ao som de um rock bem pauleira E percorrendo pistas muito loucas de planetas estranhos Alguém se habilita? Rock'n'Roll da Interplay Chega às telas com 8 Mega Dá mais pura energia Cara, dá até vontade de jogar, meu Deus doente um texto desse Propaganda maravilhosa perto dos cintos E pise fruto enquanto rola o rock Isso é o que eu falei, mas tem um jogo que tem rock'n'Roll, cara Difícil ser ruim, na boa A equipe bem A equipe bem sua caranga Usando a vontade de que os itens passam de um carro para o outro Ó Muito bom Muito bom mesmo E aqui Tá boa, 9 praticamente em tudo, meu Muito bom Fica com as imagens do jogo aí Fica com as imagens do jogo Ó Música Muito top né, da hora Quem jogou deixa nos comentários aí Essa revista parece que tá faltando página, meu Tô achando ela muito fininha 14, 15, tá? Vamos lá Virar mais umas pagininhas aqui, propaganda É, praticamente Acabou a revista Mas tem aqui, ó, Power Ness Dicas Do Great Battle 13, Vidas Infinitas Como chegar A segunda fase e tal Aqui tem uma dica do Bomberman Super Bomberman, Mini Bomber Digite 5,5,5,5 na tela de password e tal Vai começar a reduzir Da hora Soundtrack Bomber Select Final Fighter 2, itens escondidos É, tinha itens escondidos mesmo Ficava atrás dos postes, tá ligado? Aqui tinha um item, ó Tinha que apertar pra ver Beleza Ponte Twin B Invencibilidade 9 Option Level Aqui tá Esse password aí, ó Que da hora, cara Mais dicas aqui Nextplay Action Football Password De final do campeonato Já vai dentro do final do campeonato Que da hora Dia de Oi Uma viagem de password Cara, olha o tanto Password do dia de Oi aqui, cara E as fases, cara Aquela fase que passava Aparecia na tela Toda hora, né, mano Saudade dessa época, mano Holy Thunder 10 vidas 10 vidas 10 vidas 10 vidas na manhã Tá aí, ó Muita pouca gente sabe Mas existe o código especial Desse jogo Para começar direto Com 10 vidas Tá aí Tela Mania, os jogos que ainda estão nas pranchetas dos fabricantes de games, põe pimenta na telinha. Tá aí Arábia, Disney, FX e Futurismo fazem a festa dos habitantes do planeta de diversão. Aladinha aí, não tinha sido lançado ainda. Todo jogão do Super Nintendo, meu, eu joguei bastante na locadora. Jogo lindo cara, lindo mesmo cara. FX Trex tá aí também, Yoshi Safari. E a Tartaruga Ninja luta, meu, esse jogo eu nunca joguei cara. Nunca vi esse jogo de luta da Tartaruga Ninja, meu. Agora eu tô curioso pra ver. Vamos ver se eu tenho algumas imagens? Vamos lá ver se eu acho alguma coisa. Enquanto Fimais. Mais notas Fimais. Beleza Simais. Se inscreva no canal. E aí, legal cara, gostei, Super Mega Man aqui ó, dica do Super Mega Man, o que mais nós temos aqui? Tela Mania, Super Famicom de bolso, cara, aqui ó, uma notícia aqui da época aqui. A feira de Tóquio foi um arraso, tudo ferveu quando foi divulgado o lançamento do Famicom portátil pela Bandai, uma espécie de mala do tamanho de um sulfite, pesa 3kg e vem com um Turner para TV e tecnicamente igual ao Super NES, com recursos de terminal acoplável com CD-ROM, Noel da Nintendo, disco óptico magnético, modem parafax e impressora, a bateria só dura 45 minutos, tela de cristal líquido de 4, o preço não foi divulgado. Olha ele aqui, ó, isso aqui caramba, Super Famicom de bolso, cara, alguém tem um aí? Ah, acho que tem ninguém que tem, viu? Aqui ó, o Nintendo de console novo, aqui ó, o Nintendinho antigo né? Ele aqui era o novo da época, ó, nem sei se vingou esse Nintendo aqui, mas beleza. Ó o texto aí, quem quiser ler, maravilha. Aí, pré-estreia de Fatal Fury 2, cara. Jogão né, meu? Puta, Fatal Fury 2, demais, cara. Vou trazer os clássicos dos arcades, Fatal Fury, com certeza. Art of Fight, demais também. Eram as novidades da época, pessoal. E World Heroes, ué, mas na Game Power 3, que eu tinha mostrado antes, tava mostrando World Heroes 2, a melhor dos arcades né? Tá, demais, World Heroes, meu Deus, que jogo maravilhoso. Quero mostrar também no canal, com certeza. E aqui é a continuação detonadinho do Jackson, né? Não mostrei muito porquê. Sétima fase, oitava fase, e a nona fase. Continua aqui do outro lado. E aqui era o final, ó, já ó. Tem 11 fases. Detonados dos Jackson. E aí pessoal, parece que estamos chegando ao fim. Tá aqui, Game Power, ano 2, número 14, agosto, de 1993. Tá ruim de focar, mano. O que é? Beleza. Bom, é isso aí pessoal. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa o like, o comentário, vamos trocar uma ideia. Tá? Ativa o sininho para receber nossos vídeos novos aí. É isso aí, tamo junto. Até mais. Valeu, tchau, tchau.